Olha esse problema de uma obviedade gigante. Maria tem R$24,00 para dar para os quatro filhos. Um dele não tem nada. Os outros três têm 12 cada um. Quantos reais ela tem que dar para cada um dos três filhos para que no final da doação todos tenham quantias iguais? Veja, vamos ler e vamos interpretar. Ela tem R$24,00, ela vai pegar os R$24,00 dela. R$24,00 e vai dividir entre os seus quatro filhos. Um deles não tem nada. Esse tem zero. E os outros três têm 12 cada um. Ela vai ter que dar uma certa quantidade para cada filho. De modo que no final da doação todos os filhos tenham quantidades iguais. Ela vai ter que pegar aí, eu tenho R$24,00. Bom, veja, para esse primeiro filho, eu vou dar R$12,00. Eu tenho que dar R$12,00 para esse filho, certo? Está mal traduzido isso, certo? Se eu não der R$12,00 para esses filhos, não vão ter quantidade igual. Se eu paguei R$24,00 e eu dei R$12,00, vai sobrar R$12,00. Vou pegar esses R$12,00 e dividir entre os quatro filhos. R$3,00 para cada um. Eu dou mais R$3,00. R$3,00. É R$3,00 que eu tenho que dar para cada filho. É óbvio, mas está mal escrito. Vamos ver aqui o que é a resposta oficial. R$4,00. É, eu fiz essa segunda maneira, tá? Leio aí, dá pausa e lê. Vai devagar. Terminui até para você quem quiser dar pausa para ver. Primeira maneira foi assim. Deixa eu fazer de azul. Primeira maneira você faz assim. Eu vou ter que dar R$12,00 para o primeiro filho, certo? Para ele ficar com a mesma quantidade. Aí, mais três vezes a quantidade que ela vai dar para todos. Quatro vezes. Quatro vezes. Mais quatro vezes a quantidade que ela vai dar para todos. Isso aqui é 24. Resolva essa equação. Essa equação vai dar 3. Meu word que está uma porcaria. Olha ali, Deus. Não gostaria que ele ia pensar no cor e isso não ia fazer lá. Vamos ver se é isso mesmo. É. Na verdade, eles colocaram uma outra equação ali. 24 menos 3x, certo? É igual a 12 mais x. Está no mesmo. Tá. Tá. Tá.